Olá, informatizar totalmente o Sistema Único de Saúde é o caminho para melhorar a qualidade do atendimento na saúde pública do Brasil. E segundo o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, essa é a meta do governo. O ministro falou com exclusividade a reportagem da TV NBR após participar do programa Por Dentro do Governo, na TV do Governo Federal. O ministro também contabilizou outros avanços na gestão da saúde, como a economia de recursos e a melhoria nos tratamentos da AIDS e da hepatite C. Ricardo Barros ainda fez um apelo à sociedade para unir esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um grande inimigo da saúde pública. Nós fizemos um grande avanço ano passado, reduzimos 92% a zika, 86% a dengue. Precisamos continuar com esses índices de redução importantes. Agora, cada cidadão tem que fazer a sua parte. Por isso lançamos a Sexta-feira Sem Mosquito. Esperamos que as pessoas, quando saírem da escola, quando saírem do trabalho na Sexta-feira, sejam motivadas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Se todos eliminarem os focos do mosquito toda sexta-feira, nós não teremos ampliação da infestação, pessoas não ficarão doentes, economizaremos recursos públicos e daremos mais qualidade de vida a todos. Agora, não contem só com os agentes de endemia, só com a força pública, não é possível. Não temos gente para estar em todos os lugares. Mas se cada cidadão fizer a sua parte, 200 milhões de brasileiros combatendo o Aedes aegypti, nós vamos vencer. Ministro, outro foco de atuação do Ministério é com relação à hepatite C, que também o Ministério está com um foco de atuação bem forte. Nós já tratamos muitos pacientes de hepatite C, mais de 100 mil, e agora trataremos todos os diagnosticados do hepatite C, portanto é o plano de erradicação da hepatite C no Brasil, e este plano implica na compra do tratamento e não do medicamento. Nós credenciaremos as empresas e vamos permitir que elas acessem aos pacientes, façam o tratamento e tragam um atestado de cura, aí sim receberão valores que hoje estarão em um terço do que pagávamos há dois anos atrás. Portanto, pagamos menos, damos mais acesso às pessoas. Esta é a política do Ministério, comprar mais barato para atender mais gente. Ministro, como que funciona? Não vai comprar um remédio, vai comprar o tratamento inteiro? Como que funciona? Chega um pacote para o posto de saúde relativo àquele paciente? Como que funciona? Não, a empresa vai escolher os pacientes, serão sorteados em lista para as empresas, elas vão fornecer o medicamento para aquele paciente, usando a nossa rede pública de saúde, haverá um monitoramento do paciente, e quando fizer o exame e tiver o atestado de cura, essa empresa recebe então o valor do tratamento, mas só recebe quando cura o paciente. Então, aqueles que não se curam, por alguma razão, não terão despesa para o poder público. A empresa terá que dar outro medicamento para tentar curá-lo, para tentar conseguir receber. Então, é um modelo novo, onde a gente não compra o medicamento, mas o serviço de cura do paciente. E, ministro, com relação aos portadores do vírus do HIV, o Ministério também está com um dos remédios mais modernos do mundo, né? Com certeza, temos o medicamento mais moderno do mundo, é dose única, poucos efeitos colaterais, mais caro que o 3 em 1 que dávamos antes, mas é um avanço importante, decidimos incorporar o medicamento. Começamos, quando cheguei ao Ministério, ele custava 20 reais o comprimido, né? Depois nós reduzimos para 5, agora reduzimos para 3. Então, claro, podemos tratar muito mais gente, já estamos com 300 mil brasileiros receberão este tratamento, que é o mais moderno, e ao longo do tempo, todos os portadores de HIV estarão recebendo este tratamento, se for, evidentemente, a indicação correta. Nós, quem se trata do vírus HIV, fica com a carga viral indetectável, não tem nenhum sintoma da doença, não fica doente de AIDS, ele tem o vírus, mas não fica doente. Então, é fundamental que as pessoas procurem o tratamento. Tem 200 mil brasileiros que sabem que tem o vírus e não se tratam. Então, a esses eu faço um apelo que procurem o serviço de saúde e iniciem o seu tratamento. E tem mais 100 mil brasileiros que não sabem que tem o vírus. Então, todos os brasileiros devem fazer a testagem, se tem ou não o vírus HIV, para iniciar o tratamento que é gratuito, de alta qualidade e que garante qualidade de vida para todos. E, ministro, qual o balanço que o senhor faz à frente do Ministério? Um ano e meio, muita economia foi feita, não? É, fizemos uma gestão muito austera, uma gestão compartilhada, Estados, Municípios e União, na comissão tripartite, todas as deliberações pactuadas entre Estados, Municípios e União, sem uma imposição do Ministério sobre as questões, até para ter adesão para que avance o trabalho, as propostas. E conseguimos muitos avanços. O levantamento das egípcias mesmo, tínhamos 2.200 municípios no ano passado que entregaram, esse ano já 4.600. O Oros, que é o sistema de controle da assistência farmacêutica, vai nos permitir economizar um bilhão e meio. Estão todos os municípios instalando o sistema, ou este ou outro que ele tenha de controle da assistência farmacêutica. Nós criamos um web service que lê todos os sistemas, então teremos o controle de tudo que tem de medicamento no Brasil, com uma expectativa muito grande de economia também. Estamos informatizando todas as unidades básicas de saúde, com biometria do usuário, biometria do funcionário. Vamos ter clareza de quais são os atendimentos que de fato a população precisa para planejar melhor o futuro, economizar no modelo de financiamento da saúde e não da doença. Hoje nós patrocinamos só quem fica doente. Nós temos que incentivar as medidas preventivas para as pessoas não ficarem doentes. Então muitas mudanças precisam ser feitas, estão encaminhadas, estão sendo realizadas e eu fico muito feliz com o balanço deste ano, porque nós de fato avançamos muito com medicamentos, economizamos muitos bilhões, que são economia permanente que nós fazemos e ainda temos muito a fazer. Portanto, é um desafio a gestão. Estados, municípios devem também se dedicar a melhorar a gestão. As filantrópicas todas, que nós ajudamos muito, com financiamentos, com alongamento de dívida, com credenciamento de novos serviços, elas têm consultoria de gestão gratuita do Ministério. É só pedir, vai ao Albert Einstein, vai ao Seio de Valência, dá consultoria em qualquer Santa Casa, porque nós queremos ter a certeza que eles estão gastando bem o dinheiro que recebem e eles também devem ter a oportunidade de saber se estão sendo bons gestores. Assim nós vamos conseguir melhorar o gasto, economizar recursos e aplicar mais saúde. Outro foco também são as ambulâncias. O Ministério fazia muito tempo que não comprava e hoje ela vai ser gerenciada até com a biometria do funcionário, ministro? As ambulâncias são 10 mil unidades novas agora, entre SAMU, VANS e ambulâncias brancas, que nós chamamos de ambulâncias simples de remoção, e todas elas serão monitoradas com rastreadores, não só as atuais, mas as que já existiam também. Então nós teremos uma visão clara de como estão sendo utilizados esses recursos e nós também permitiremos acesso aos municípios, aos estados, para controlar as suas ambulâncias através do nosso rastreador nacional. Então vamos conseguir gerir melhor os recursos para entregar mais serviços de qualidade à população. E até agora o balanço são mais de 4 bilhões de economia, ministro? 4,5 bilhões até hoje e cada dia mais economia para poder promover mais saúde para a população. E até agora o balanço é muito bom.